Vitória, 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 vitória Quando Deus está na frente, meu irmão, eu sou a vitória Quando Deus está na frente, meu irmão, eu sou a vitória Igreja, fique ligada, você vai receber É aleluia daqui, é aleluia de lá A igreja pegando o fogo e Deus começa a operar É aleluia daqui, é aleluia de lá É tanta glória e unção que faz viver este lugar Adorador é o que sou, eu sigo o Deus de Israel Adorador é o que sou, meu alto é o céu Ele já vem chegando, trazendo a bonança Ele quebra o arco, ele corta a lança Ele traz o renovo para o meio do povo e divide vitória Eu sou, meu amor, eu sou, minha irmã